Olha, chegou a hora de chamar o quadro Boas Notícias com ele, André Barros, que hoje traz Boas Notícias na área do sistema penitenciário aqui no Estado. Boa tarde, Tiago Elcias, boa tarde, telespectadores do Balanço Geral. Hoje no Boas Notícias eu vou destacar a assinatura da ordem de serviço pelo governador do Estado, Jackson Barreto, nesta manhã, para a construção de uma unidade presidional em regime semiaberto, lá no município de Areia Branca. E com essa construção dessa nova unidade, nós aqui em Sergipe voltaremos a ter uma unidade de custódia em regime semiaberto tão importante para o sistema presidional como um todo. A construção dessa unidade foi um compromisso assumido por Jackson Barreto, junto à sociedade e também junto ao Poder Judiciário, que cobrava o tempo inteiro do governador essa construção. Mas precisava de recursos, né? O governo empreendeu esforços, aprovou o projeto arquitetônico junto ao Departamento Penitenciário Nacional e conseguiu obter autorização para hoje, com a assinatura da ordem de serviço, contratar a obra. Uma obra que vai representar um investimento de 36 milhões de reais, recursos que estão chegando de Brasília, do Fundo Penitenciário Nacional. Óbvio que o Estado de Sergipe entra com alguma coisa, tem sempre uma contrapartidazinha, até porque tem que demolir as edificações da antiga penitenciária estadual de Areia Branca, que foi desativada pela Justiça, né? Esse novo estabelecimento penal, ele está sendo construído no mesmo terreno onde funcionava a antiga penitenciária. É uma área de 43 mil metros quadrados, sendo que de área construída serão quase 16 mil metros quadrados. E a boa notícia, sem dúvida alguma, é que teremos um semiaberto com capacidade para 632 pessoas do sexo masculino. Vão ser vários módulos, tem módulos de vivência, tem módulo para tratamento para dependentes químicos, enfim, vamos ter leitos, inclusive, para esse tipo de tratamento. E módulo de ensino com salas de aula, 8 salas de aula, auditório, enfim, vamos ter tudo do mais moderno e necessário para que o sistema funcione a contento. O Aradota, de parabéns, é uma boa notícia, portanto, Tiago Elcias, para a gente começar aí esta quarta-feira, claro, com sorriso nos lábios, né? Eu volto amanhã, com certeza, no mesmo horário, aqui no Balanço Geral.